Uma nova erupção vulcânica na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, deixou a população sem água quente e aquecimento, obrigando a evacuação no famoso spa termal do país. O vulcão voltou a entrar em erupção esta quinta-feira pela terceira vez desde dezembro e já causou estragos. Uma estrada desapareceu e um rio de lava engoliu uma conduta de água, deixando a população na região sem água quente e aquecimento. A primeira-ministra da Islândia já admitiu que a situação está a evoluir mais rápido do que se esperava, garantindo que estão sendo tomadas medidas para a segurança da população. Para já, a quantidade de cinzas expelidas não é suficiente para ameaçar o tráfego aéreo na Islândia e também na Europa. No entanto, a erupção já obrigou ao encerramento da Lagoa Azul, um spa termal conhecido como um dos destinos turísticos mais famosos da Islândia e que fica a cerca de 4 quilómetros do vulcão. A última vez que o vulcão entrou em erupção, a lava chegou às portas da cidade pescadora de Grindavik, incendiando mesmo algumas casas e obrigando a retirada de 4 mil pessoas da região que até agora não puderam voltar e não há previsão de quando isto vai acontecer. E aí E aí